Eu estou aqui com o Yuri Simões e o Renan Guimarães. O Yuri é gerente da Cox e Banema, que é uma marca super bacana para o homem moderno. E eu queria saber o seguinte, vocês aproveitaram hoje a parada gay para poder fazer uma divulgação do novo catálogo do verão 2011 da marca, não foi isso? Isso, a divulgação foi... a gente distribuía uns adesivos com o endereço do site, que está todo reformulado, o site da loja está no ar, site novo, a gente aproveitou a parada para distribuir para a galera, todo mundo adorou, foi uma recepção super bacana que a gente teve. Isso é ótimo, porque olha só, galera, eu inclusive estou usando um short super incrível da nova coleção da Cox, porque eu sou um homem Cox também. E Renan, você foi o modelo responsável por entregar para a galera, como é que foi o assédio, me conta. Ah, as pessoas ficaram bastante curiosas, querendo ver, saber o local da loja e tudo mais, querendo comprar e foi uma loucura. Não, e o bacana é o seguinte, porque a parada era gay, mas você, por exemplo, é hétero, e você também se veste de Cox. Isso que é o bacana, né? A loja, ela atende todos os tipos de homens. É uma diversidade, você pode atender tanto o público GLS, como o pessoal hétero, todo mundo vai usar, está na moda. Está na moda, o pessoal usa. Aí tem as bermudas novas, as coleções novas, as camisetas e tudo mais, para o verão bem quente. Todo mundo que for na Cox vai se achar. Você não tem... não se preocupa que lá não tem um estereótipo, lá é para todo mundo. Não se preocupa que lá não tem um estereótipo, lá é para todo mundo. Não se preocupa que lá não tem um estereótipo, lá é para todo mundo. Não se preocupa que lá é para todo mundo. Não se preocupa que lá é para todo mundo.